Eu tenho duas cachorrinhas que amo muito e nunca tive outros cachorros antes. Já li que os animais reencarnam muito mais rápido que os humanos. Então, eles não têm uma ligação afetiva com os seus tutores? Pode acontecer das minhas cachorrinhas desencarnarem e nunca mais vê-las? Se temos uma grande família espiritual, eles também fazem parte? Não consigo me ver sem minhas cachorrinhas, nem mesmo depois do desencarno. Não existe uma obrigatoriedade de vinculação dos animais com seus tutores. Não, não existe. Por quê? Porque animal, na verdade, não tem a determinação divina de estar ligado a quem foi o seu cuidador de uma determinada existência. Mas a vontade é o grande instrumento que mobiliza as almas na direção do progresso. A vontade é o grande elemento que altera as nossas vidas e propõe novos rumos, novos caminhos para todos nós. Qual é a consequência disso? É que o seu querer, a sua vontade, pode ser determinante no processo futuro dessas criaturas que estão ainda nesse mecanismo de evolução da seda do progresso. O que se quer dizer isso na prática? Que esses princípios espirituais que estão ainda na condição de animais, eles poderão reencarnar próximo de você, sim, se assim for do seu desejo, se assim for da sua vontade, e as circunstâncias favorecerem a isso. Porque o universo, ele caminha na direção do amor. E se o que você tem para oferecer é amor, não é apego, mas é amor, por que Deus diria não para você? Então, não há uma obrigatoriedade. Se, meu Deus, eu tive 15 cachorros. Nossa, eu tenho que encarnar tudo dentro de casa. Não vai ter lugar. Não é esse o sentido. Mas as nossas almas, elas vão criando vínculos. E é bastante razoável que esse fenômeno de reencontro possa acontecer. Mas não há nada que determine isso dentro da lei de causa e efeito. Mas o amor cria laço entre as criaturas, sem dúvida nenhuma. E aí Obrigado.